Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Portilho e o GPS 10 de hoje é comigo. Estou aqui mais uma vez para falar sobre a Indy. Vou aproveitar aqui o espaço para tratar um pouco da pré-temporada dos testes realizados em Austin. É uma pré-temporada que acabou sendo bem encurtada por causa da chuva. Então eu elenquei alguns fatores que eu considerei os mais importantes para quem não acompanhou as atividades. Então vamos lá, começando justamente por esse fator climático. Muito azar que tenha chovido, atrapalhou bastante o trabalho das equipes, dos pilotos. Foi o dia inteiro perdido. Isso faz muita diferença porque a Indy testa pouco no começo do ano. Então você perde um dia inteiro, que tinha 6 horas de atividade. Isso faz bastante falta. No segundo dia, Texas, no circuito das Américas, o tempo melhorou. Começou chovendo, teve bandeira vermelha longa no começo. Depois a pista foi secando e melhorando ali para a reta final. Outro ponto importante desse teste em Austin, também ligado com o clima, é que estava muito frio. É uma condição que a Indy não está acostumada. Chegou ali máxima, mais ou menos de 14, 15 graus. Então condições muito extremas que a Indy não está acostumada e dificilmente vai ver durante a temporada. Então a gente também tem que considerar isso na hora de fazer um balanço dos resultados. Aero Screen talvez tenha sido a coisa mais importante que aconteceu porque foi um teste real com todo mundo na pista. 27 pilotos testando o equipamento de segurança, a solução de segurança da Indy. Visibilidade ok, outras coisas talvez não tão ok assim. E aí liga um sinal amarelo do Aero Screen para a Indy, para a categoria ficar de olho no que pode ser feito, no que pode evoluir. Também trabalhando junto com as equipes e ver o que melhora para a temporada. Por quê? Alguns pilotos acharam que o Aero Screen estava com problema de refrigeração. Isso já era um... O calor lá dentro do cockpit já era um problema detectado em testes do ano passado mesmo. Só que alguns pilotos não sabiam se estava com esse problema justamente porque estava muito frio em Austin. Então é meio preocupante que mesmo com uma condição tão fria, alguns pilotos tenham visto que isso pode estar acontecendo. E teve uma goteira no carro do Power. Isso é muito esquisito. Precisa ser ajustado. A Penske arrumou e tal, mas não pode acontecer. Então eu diria que sinal amarelo para o Aero Screen, apesar da visibilidade ser boa, dos carros estarem bonitos, mas acho que vale um sinal amarelo. Tempos, né? Eu sei que eles não são definitivos, que a gente tem que relevar algumas coisas. No final das contas foi apenas uma sessão de testes, mas eles também são, assim... Eles importam para alguma coisa, para alguma análise. E nesse caso tivemos quatro Penske e duas Andretti nas seis primeiras colocações. Diria que são as duas equipes que começam o ano na frente, com a Ganassi remando, tentando alcançar elas. Vem agora com o terceiro carro, ou seja, entra num patamar parecido para a disputa com o Penske e Andretti. Mas nesse primeiro momento, a Penske é a força da Chevrolet, a Andretti é a força da Honda. A gente teve Power na liderança, Alexander Rossi em segundo, o McLaughlin em terceiro. Eu gravei um vídeo sobre ele duas semanas atrás, por aí, falando de como ele era bom nos supercars e era um bom nome para a Indy e deveria abrir mais portas. Eu acho que nesse teste ele mostrou de novo como bom ele é. Ele também liderou um teste dos novatos no Ovaldo Texas. Então, assim, para ficar muito de olho nesse neozelandês, o McLaughlin, o cara é muito bom. Espero que ele vá para a Indy em definitiva em breve. Ele merece, tem lugar no grid. New Garden, Colton Herta e Simon Pagenot, top 6. A Ganassi ficou em oitavo com o Dixon, décimo primeiro com o Rosenquist e décimo nono com o Marcus Eriksson. Acho que Penske e Andretti começam sim o ano um pouco na frente. A Penske talvez à frente da Andretti, mas são as duas equipes que vão brigar. Eu lembro que ano passado o Colton Herta se destacou muito nos testes de pré-temporada e a gente estava meio reticente, né? Porque era Harding. Apesar de ter tanto apoio da Andretti, ainda era uma equipe pequena. E o que aconteceu? O Herta realmente se destacou nos circuitos mistos durante o ano, mas a falta de confiabilidade da Harding acabou jogando muito contra ele. Agora ele está na Andretti, então é uma nova operação e a chance dele brigar, cara, até por título eu acho considerável. Novatos, Oliver Esquiel em sétimo, Alex Palu em nono, Pato Ward em décimo. Bons resultados e aqui eu destaco, obviamente, o Esquiel e o Ward, sétimo e décimo, mostrando que a McLaren vem forte. Talvez, num primeiro momento, seja a grande força do pelotão intermediário. Ele, eventualmente, até brigue com a Ganassi no começo da temporada. Acho que a Ganassi tem margem para escapar durante o ano, mas nesse primeiro momento pode ser que a McLaren acompanhe esse ritmo. Por fim, uma disputa brasileira? Será que temos? No carro 31 da Carlin? Pois é, a Carlin anunciou só o Max Chilton até agora, que não vai fazer os ovais, mas enfim. E o Sete Câmara e o Felipe Nasser, os dois testaram o carro 31. Era para ser um dia para cada, acabou sendo meio dia para cada. E o Nasser deu azar, porque ele pegou a pista bem pior que a do Sete Câmara. No fim, o Sete Câmara, vigésimo primeiro, 1 segundo, ponto 7 atrás do líder Power. O Nasser, vigésimo sexto, 4 segundos atrás do Power. Dá para dizer que o Sete Câmara começou na frente, se isso é uma disputa mesmo, para ver quem vai guiar o carro. Pode ser que os dois dividam. A gente até escreveu um texto dizendo como seria esse cenário, considerando conflitos de datas com o Fórmula 2. Se o Sete Câmara ficar na Fórmula 2 com o IMSA, que o Nasser está fazendo. Então pode ser que haja essa divisão. Se não houver, se for uma disputa direta entre os dois, eu diria que o Sete Câmara começou um pouco na frente, porque o Nasser já conhecia melhor as condições e o Sete Câmara andou bem. Mas, de novo, os tempos, nesse caso, eles são quase irrelevantes. As condições de pista na hora do Sete Câmara eram muito melhores que as do Nasser. Queria saber de vocês as impressões que vocês tiveram da pré-temporada, o que vocês esperam da temporada 2020 da Indy. Já deixo o recado que, em breve, o Guia da Indy está na área, obviamente, na semana, esquentando a temporada. Muitos outros conteúdos também sobre a categoria nos próximos dias, nas próximas semanas. Deixem seu like aí, se inscrevam no nosso canal, compartilhem o vídeo. Enfim, estamos diariamente com o conteúdo por aqui, tá bom? Abração! 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 Abração!